Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Juliana Almeida, mestre em nutrição, treinadora de elite e especialista em treino de aletroestimulação e genética. Bem-vindo ao VidaFit, mais um vídeo de dicas, fitnesses e alimentares, né, tirando a dúvida de vocês. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreve aqui pra mim que eu vou adorar responder, tá bom? Hoje vamos falar sobre os benefícios, né, e onde encontrar a quantidade recomendada do ômega 3. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte o vídeo pra aumentar o nosso engajamento e é só no sininho lá pra receber todas as novidades. Vai, corre, 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 corre! Agora sim, vamos falar sobre o ômega 3, que é um tipo de gordura boa, que tem ação anti-inflamatória, podendo ser utilizado pra controlar os níveis de colesterol e glicemia, ou prevenir doenças cardiovasculares e cerebrais, além de melhorar a memória e a disposição. Existem três tipos de ômega 3, tá, gente? São três ácidos diferentes, que podem ser encontrados especialmente nos peixes de mar, como salmão, atum, sardinha e nas sementes, como chia e linhaça, tá? O ômega 3 também pode ser consumido como suplemento, na forma de cápsulas, que são vendidas em farmácias, drogarias e lojas de produtos naturais, encontradas aí perto de você. Muita gente não dá importância ao ômega 3 e é muito importante, tá? Tô trazendo vários nutrientes aqui importantes no nosso dia a dia, que eu vejo que a galera não dá importância. O ômega 3 é um deles, né? E trazem diversos benefícios pra saúde, como diminuir a inflamação. Pois tenha propriedades anti-inflamatórias que podem ser muito úteis no tratamento da doença inflamatória intestinal ou artrite reumatóide, por exemplo. Pois reduz a produção de substâncias inflamatórias, como os eicosanoides e as citocinas, né? Além disso, a ação anti-inflamatória do ômega 3 ajuda a prevenir os danos celulares, que podem levar a aparecimento de câncer também no futuro. O ômega 3 também protege contra doenças cardiovasculares, pois ajuda a produzir colesterol ruim e os triglicerídeos, que são responsáveis por formar placas de gordura nas artérias, o que promove um melhor funcionamento das artérias, né? E ajuda a evitar infarto, arritmia, insuficiência cardíaca e derrame cerebral. Além disso, o ômega 3 ajuda a aumentar o colesterol bom, a controlar a pressão sanguínea e a reduzir os danos das células, mantendo os vasos sanguíneos saudáveis. O ômega 3 também evita a formação de coágulos, pois ajuda especialmente o DHA e o EPA, que é um dos ácidos que contém o ômega 3. Tem propriedades anticoagulantes, reduzindo a formação de coágulos sanguíneos, por impedir que as plaquetas do sangue se agrupem. E por isso, esta gordura pode ajudar na prevenção de complicações graves, como trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, por exemplo. O ômega 3 também ajuda a combater depressão, você sabia? Pois protege as células do cérebro, melhorando sua atividade, levando a um aumento de substâncias responsáveis pelas emoções, pelo humor e bem-estar, como serotonina, dopamina e noradrenalina, você sabia? Assim como o ômega 3 ajuda a prevenir, combater e auxiliar no tratamento de depressão, diminuindo os sintomas depressivos, as perturbações do sono e a falta de apetite sexual, que são sintomas comuns nas pessoas deprimidas. Isso vai melhorar. O ômega 3 também combate a asma, você sabia? Por ter ação anti-inflamatória. Ajuda a combater a asma, além de também poder atuar diminuindo o risco de novas crises, né? E por isso, o consumo de alimentos ricos nessa gordura ou o uso de suplemento pode ser indicado pelo nutricionista com o objetivo de complementar o tratamento indicado pelo médico, tá? O ômega 3 também previne doenças autoimunes. Você sabia? Aqui, alguns estudos mostram que o ômega 3 pode ajudar a reduzir o risco de desenvolvimento de doenças autoimunes, que é quando o sistema imunológico não reconhece as células saudáveis do nosso corpo, né? E ataca, destruindo essas células, como no caso da diabetes tipo 1 ou esclerose múltipla, por exemplo. Além disso, essa gordura pode auxiliar no tratamento de lupus, artrite reumatoide, colite ulcerativa, né? Doença de Crohn e psoríase também. O ômega 3 ajuda a controlar a glicemia. Alguns estudos mostram que o ômega 3 pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue por melhorar a resistência do hormônio insulina, podendo ser um importante aliado no tratamento da diabetes tipo 2, tá? Em um estudo, a injeção de cápsulas com 1 grama de óleo de peixe com 430 miligramas de DHA mais 60 miligramas de EPA, né? Que é o outro ácido, por 3 meses mostrou que os níveis de insulina no sangue foram reduzidos nos participantes, indicando que o uso de suplementos de ômega 3 podem ajudar a prevenir a diabetes. Não é legal? O ômega 3 também melhora o funcionamento cerebral. O ômega 3 é um nutriente muito importante para as funções cerebrais, pois 60% do cérebro é constituído por gordura, especialmente ômega 3. Então, a deficiência dessa gordura pode estar associada à menor capacidade de aprendizado ou memória. Você come pelo menos duas vezes na semana peixe? Pense nisso, hein? Então, dessa forma, aumentar o consumo de ômega 3 pode ajudar a proteger as células cerebrais, garantindo o bom funcionamento do cérebro. Melhorando a memória e o raciocínio. O ômega 3 também previne Alzheimer. Alguns estudos mostram que o consumo de ômega 3 pode reduzir a perda de memória, a falta de atenção e a dificuldade de raciocínio lógico, o que pode diminuir o risco de desenvolver Alzheimer, por melhorar o funcionamento dos neurônios cerebrais. Entretanto, ainda são necessários mais estudos que comprovem esse benefício, tá, gente? O ômega 3 melhora a qualidade da pele também. O ômega 3, especialmente o DHA, é um componente das células da pele, responsável pela saúde da membrana celular, mantendo a pele macia, hidratada, flexível e sem rugas. Assim, ao consumir o ômega 3, é possível manter essas características da pele e a sua saúde. Além disso, o ômega 3 ajuda a proteger a pele dos danos do sol, que podem causar envelhecimento ou câncer de pele, já que possui efeitos antioxidantes. O ômega 3 também controla o déficit de atenção e hiperatividade. Você sabia? Muitos estudos já mostram que a deficiência de ômega 3 está associada ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, em crianças e que o aumento do consumo de ômega 3, principalmente o EPA, pode reduzir os sintomas desse transtorno, ajudando assim a melhorar a atenção, a conclusão de tarefas e reduzir a hiperatividade, impulsividade, agitação e agressividade. Não é demais? O ômega 3 também melhora o rendimento muscular. A suplementação com ômega 3 pode ajudar a reduzir a inflamação muscular causada pelo exercício físico, acelerando a recuperação dos músculos e a diminuir, diminuindo aquela dorzinha após o treino, sabe? O ômega 3 também ajuda a melhorar a disposição e a potencializar o desempenho nos treinos. Além de ser importante para facilitar o início de atividades físicas, ou para pessoas que têm tratamento médio, como fisioterapia ou reabilitação cardíaca, também pode inserir aí o ômega 3. Alimentos ricos em ômega 3 já quero comer hoje, Juliane! Já quero começar! A principal fonte de ômega 3 na dieta são os peixes de água do mar, como sardinha, atum e salmão. Além desses nutrientes, também está presente nas sementes, como chia, linhaça, castanha, nozes, azeite de oliva. Dentre as fontes vegetais, o óleo de linhaça é o alimento mais rico em ômega 3, sendo muito importante sua utilização para pessoas que são vegetarianas, tá? Agora vamos falar sobre os benefícios do ômega 3 na gravidez. E os bebês são muitos também. A suplementação com ômega 3 na gravidez pode ser recomendada pelo obstetra, pois previne partos prematuros e melhora o desenvolvimento neurológico da criança. E nos bebês prematuros, esta suplementação melhora a capacidade cognitiva, visto que a baixa ingestão dessa gordura pode estar associada a um menor QI do bebê. A suplementação com ômega 3 durante a gravidez traz benefícios como o quê? Quem quer saber? Previne depressão materna, reduz o risco de pré-eclâmpsia, reduz os casos de parto prematuro, reduz o risco de baixo peso do bebê, reduz o risco de desenvolvimento de autismo, TDAH, os transtornos de aprendizagem na criança, menor risco de alergia e asma na criança, melhor desenvolvimento neurocognitivo das crianças também. Gente, são muitos os benefícios da suplementação do ômega 3. Então, podem ser efetuadas durante a fase da amamentação também, para suprir as necessidades nutricionais da mãe e do filho, assim que a mãe tem o bebê. E essa quantidade diária recomendada, a dose diária de ômega 3 varia de acordo com a idade. Bebês de 0 a 12 meses, 500 miligramas. Crianças de 1 a 3 anos, 700 miligramas. Crianças de 4 a 8 anos, 900 miligramas. Meninos de 9 a 13 anos, 1.200. Meninas de 9 a 13 anos, 1.000. Meninos de 14 a 18 anos, 1.600. Meninas de 14 a 18 anos, 1.100. Homens adultos e idosos, 1.600. Mulheres adultas e idosas, 1.100. Gestantes, 1.400. E mulheres que amamentam, 1.300. Tá? E é importante lembrar que em casos de deficiência ou aumento das necessidades nutricionais, a suplementação de ômega 3 deve ser feita sob recomendação de um médico ou nutricionista, tá? Quando tomar... Não assiste esse vídeo, vai procurar tomar ômega 3 não, tá? Come peixe, come as sementes. E se for suplementar, procure um nutricionista ou um médico. E quando tomar o suplemento de ômega 3, a suplementação de ômega 3 normalmente é indicada durante a gestação e amamentação, quando se tem deficiência deste nutriente no organismo ou durante tratamentos quanto à flacidez e acne, tá? Além disso, os suplementos de ômega 3 podem ser indicados para prevenir doenças como diabetes, Alzheimer, doenças cardiovasculares, tá? E para prevenir a carência de ômega 3, manter uma dieta equilibrada e consumir peixe pelo menos duas vezes na semana já garante os níveis adequados de ômega 3 para o organismo, tá? Já em dietas vegetarianas, uma opção é usar o óleo de linhaça que pode ser consumido pelo menos uma vez ao dia como tempero de saladas, por exemplo. Eu faço muito para os meus pacientes colocar um pouquinho de semente na salada. Agora, se você não gosta de peixe ou linhaça e não consegue ingerir esse alimento no mínimo duas vezes na semana, o ideal é suplementar, tá, gente? E aí, como é que escolhe um suplemento bom? Existem diversos tipos de suplementos de ômega 3, como óleo de peixe, óleo de fígado, óleo de balcalhau, óleo de creel, óleo ainda de origem vegetal, como óleo de águas, né? O óleo de semente de linhaça ou óleo de semente de chia. Para escolher um melhor suplemento de ômega, você precisa seguir essas recomendações. Vamos lá. Priorizar primeiro os suplementos contendo somente EPA, que é um dos ácidos, ou que tem uma proporção maior de EPA do que DHA nas cápsulas, tá? Escolher os suplementos com óleos de peixes selvagens, pois possui melhor qualidade de ômega 3. Optar também por suplementos com certificação quanto à pesca sustentável, à pureza do óleo e o percentual de EPA e DHA nas cápsulas, tá? A quantidade de EPA e DHA nas cápsulas são suplementos de ômega 3 que variam de acordo com a fabricante. Então, o suplemento de óleo de peixe contém em média mil miligramas de óleo por cápsula com 180 miligramas de EPA e 1.200 de DHA. Muito complexo. Escreve aí. Já os óleos de águas marinhas contém de 100 miligramas a 300 miligramas de DHA e alguns também podem conter EPA. Além disso, deve-se preferir os suplementos de ômega 3 com melhor absorção, como os que contêm os ácidos graxos livres, triglicerídeos naturais, triglicerídeos resterificados e fosfolipídios, tá? Devendo-se evitar os que contêm estériis etílicos na composição. Gostaram, gente? Muito complexo. Espero ter ajudado vocês, tá? Eu tenho certeza que o Michel, que está assistindo aqui, vai tomar agora o ômega 3 todos os dias, que eu fico falando para ele tomar. E você também vai prestar atenção em comer, no mínimo, duas vezes na semana, peixe e as sementes que eu falei aqui, né? Se não, vai suplementar. Procurar um nutricionista para prescrever para você. Se precisar de ajuda, estou à disposição aqui no VidaFit. Entre em contato comigo no VidaFit.coach www.vidafit.coach que eu vou adorar ajudar você a chegar à sua melhor versão. A gente tem um aplicativo com uma calculadora inteligente que você vai adorar mexer. A gente passa um plano alimentar específico para você e lá na calculadora inteligente você pode adicionar, tirar, botar o que você quiser mexer na sua dieta todos os dias sem sair do seu plano alimentar. Isso é muito bom, né? Porque às vezes você faz um dia, dois dias fica naquele plano alimentar engessado não consegue fazer chutubolos. Quando você consegue fazer e ainda ficar na dieta comer o que você quiser isso não é maravilhoso? Então entre em contato comigo que eu vou adorar te ajudar. E agora curte o vídeo se inscreve no canal e açando o sininho para receber todas as novidades diretamente no seu e-mail, tá bom? E até o próximo vídeo com mais um VidaFit. Tchau, tchau!